Hoje eu tive o grande prazer de visitar o Museu do Café, que fica no Centro Histórico de Santos. Postei aqui apenas a arquitetura que já é belíssima e já vale a visita, para não fazer muito spoiler do conteúdo. É muito interessante acompanhar a importância que o café teve na nossa história e como todas as relações foram se desenvolvendo e a expansão do café pelo mundo. O museu tem uma arquitetura elaborada, com muitos detalhes lindos no piso, na marmoraria, nos entalhes das pedras, na parte dos ferros, das quadrias, tudo muito elaborado. Foi construído em 1922 por ocasião da Bolsa Oficial do Café. Porém, o museu só foi estabelecido em 1998. Tem uma sala específica para exposição e as demais salas são referentes à história e evolução do café. O ingresso custa R$ 10,00 inteira e R$ 5,60. Eles têm um patólogo esticando um pouco o museu e também há uma cafeteria e uma lojinha de lembranças. Gratidão por assistir. Se gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E até breve!